Bésame Bésame muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame Bésame muito Que tenho medo tenerte E perderte depois Bésame Bésame muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame 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 muito Bésame muito Bésame muito Como se fosse Bésame 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 muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame 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 muito Bésame 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL